O que você tá fazendo? Começando a registrar alguma coisa pré-produção real, acho que... Então, aí não sei se o cara falou de talvez fazer reunião do fagulho, mas aí eu não sei o que virou. Esse ano, o Festival Fagulha realiza sua terceira edição. Aqui em Ribeirão, uma galera se reúne todo ano para trabalhar no projeto e faz acontecer. Vamos acompanhar de perto o que acontece nos bastidores de um festival colaborativo, que reúne teatro, música, dança, cinema e diversas linguagens artísticas. O festival aqui, o fagulha, vem de quarta a sexta, que o festival vai de 28 de agosto ou 1 de setembro. Mas aí eu tinha pensado naquela ideia de você fazer a mediação, o que você acha? Tenho, tenho, tenho. Beleza, te mando lá. Então é 28, 29 e 30 de agosto. Marca na agenda aí, hein? E aí? Ela aceitou? Aceitou. Tava difícil falar com ela, hein? E ela curtiu a ideia, será? Curtiu. A gente tava conversando com ela aqui agora há pouco. Tipo, eu acho que a gente precisa melhorar essa dinâmica entre a gente aqui. E aí, tipo, na semana que vem, pensar numa reunião aberta do festival, entendeu? E aí, essa reunião aberta do festival, tipo, naturalmente vai ter gente que já vai se envolver e vai ter gente que vai falar, não, eu posso ajudar no dia lá. Isso também porque bate nos olhos, batera, né? Vai ter vivência hoje à tarde? Faltando poucas semanas pro festival, o pessoal da produção não descansa. Pra acompanhar toda essa correria em tempo real, fique ligado na fanpage do Festival Fagulho no Facebook. Faltando poucas semanas pro festival, o pessoal da produção não descansa.